Cara, o velhinho é um cara maravilhoso, né? Não só, assim, todo mundo vê ele como treinador. Ele como treinador, a gente sabe, ele é... Foda-se, é um gajo do grelho. Mas, como ser humano, ele é um cara incrível, sabe? É um cara, assim, sempre quer ganhar, sempre quer ganhar. Ele dá essa motivação pra gente também, a sempre querer estar ganhando e sempre brigar por ganhar. Mas também, ao outro lado, ele vem como pai, vem como amigo, vem como irmão. E ele sabe dividir essa relação. Uma hora, o Jorge, a pessoa dele, com experiência de vida, com experiência de tudo. E depois, ele também sabe conciliar o Jorge Jesus como treinador, que tem que ajudar os seus jogadores, ajudar a equipe a estar vencendo, a trabalhar, a trabalhar. E eu acho que... Fui feliz, né? Por ter trabalhado com ele um tempo atrás. Mas, Deus foi tão bom comigo que me deu a oportunidade de trabalhar com ele novamente. Pudei aprender um pouco mais. E... Evolui muito, né? Como atleta, mas... Graças, eu tive que trabalhar também, fiz tudo, mas... Foi ele que me deu esse respaldo. Foi ele que me deu esse respaldo.